Você está brincando? Uma hora a bala vai acabar e vou ter que pegar o controle de volta. Mas enquanto isso, deixa eu acender a luz. Olha só, fiz um esquema improvisado de deixar. Espera aí que você não vai conseguir escutar. Bom, do jeito que eu fiz, não sei se deu para ver, eu prendi um durex. Aliás, eu deixei a mira presa com o elástico, coloquei um peso no controle e coloquei um ventilador para apertar o botão de tiro. Então, não sei, eu acho que é o tempo certinho do alto forno, ele chega e atira para mim sozinho. Eu deixei aí desde o round 30, só que no round 29 eu tive que pegar o controle e provavelmente daqui a pouco eu vou ter que pegar de novo, porque no round das bolinhas, elas acabam te matando por causa dos que voam. só que aí, quando chegou no round 36, teve outro round de bolinha aí, bicho que voa. E aí eu descobri que tem um glitch que elas não pegam você. é o seguinte, quando você faz o glitch do escudo, que você desliza no ar com ele, se você fizer o glitch bem na hora que está nascendo um que voa, eles vão passar reto por você e não vão atirar em você. Então é só você deixar aí, o round da bolinha acaba porque elas destroem você e é só isso aí. E aí, deixou aí, vai upando. Eu estou aqui já desde o 37, não mexi no controle, senão é desconectado e é bom fazer em solo, né? Porque daí você pode pausar qualquer coisa. Mas é isso aí. Valeu. Deixa eu mostrar de novo aí, Jayhawk. É isso aí, galera. Falou. Tchau. Tchau, tchau.